Bem-vindos a esta sessão de encerramento das Jornadas Parlamentares da Vota Esquerda, que se realizarão aqui em Aveiro, e cujo balanço é não outro positivo. Tínhamos a possibilidade de percebermos no terreno, junto das pessoas, dos resultados que esta crise está a ter na vida das famílias, e visitando e ouvindo algumas das questões concretas do Instituto de Aveiro, de perceber como há uma urgência que vive no país de políticas alternativas. Na Universidade de Aveiro, aquela que tem o maior número de alunos do país com propinas em atraso, nós percebemos que o problema já não são só as propinas em atraso, mas também o número de alunos que abandonam o ensino superior. E esta é uma das demonstrações, uma das formas de identificar os efeitos que a crise tem na vida das pessoas, mas é também uma forma de perceber como a crise está a destruir o presente e a minar o futuro. E, quanto a isso, o Bloco de Esquerda não calou a necessidade de apresentar soluções, e fizemos a insistência de uma medida essencial para o país, que é a criação de uma amnistia para aqueles que estão em carência económica não ficarem arredados no ensino superior devido a essa carência económica. Nós percebemos a urgência de combater a pobreza, e a urgência de o fazer dando dignidade àqueles que trabalham através do aumento de salário mínimo. Dando dignidade à vida das pessoas que, por carência económica, por dificuldades na corrente ou em questões económicas, não podem estar fora do acesso para bens essenciais. E estas são as respostas que esta esquerda, a esquerda de confiança, tem de dar no contexto do país de hoje, no contexto de uma crise que é a maior alguma vez conhecida em democracia. Nós, no final destas jornadas parlamentares, tivemos a capacidade de aprofundar a nossa solução para aquilo que é mais presente no dia-a-dia da vida dos portugueses. Ainda hoje, o governo está reunido com a Troika, e o país, em suspenso, à espera que desse conclave possa sair o fundo branco. Mas todos nós percebemos que, na realidade, o que sairá é mais do mesmo. Eventualmente, pintando com umas cores, com uns tons algo diferentes com mais juros, mais prazo para o pagamento da dívida, mais prazo para o cumprimento do déficit, mas não rompendo com o essencial, que é a política de austeridade que tem destruído o país. Ora, nesta conversa que o governo e Troika se sentam à mesma mesa para se avaliarem mutuamente, nós já sabemos sempre que quem sai a perder é o país. Mas compreendemos também que aqueles que teimam em não olhar para o essencial, que é o peso da dívida pública, e que pretendem cortar no país sem cortar na dívida, colocam-se ao lado daqueles que especularam sobre a dívida e contra o país e as suas pessoas. Nesta reunião, nesta avaliação que a Troika está a fazer juntamente com o governo, nós podemos já ter a certeza que não vamos ser no essencial. E o essencial era cortar a dívida pública. Essa é a proposta que qualquer pessoa que olhe para as contas portuguesas e que veja nelas um país com dificuldades acrescidas, um país em que a taxa de desemprego teima em aumentar, em que a recessão não para de crescer, em que o número de falências são a conta gotas de uma economia que se está a destruir a cada dia que passa, que entendem insistir que a dívida é para pagar custe o que custar, e que se protegem especuladores sem se defender as pessoas, escolhe ficar do lado de especuladores contra as pessoas. Quando o governo, no final desta negociação, disser que conseguiu mais tempo para o déficit, mais tempo para os juros, vai dizer também que vai ter mais austeridade, com mais cortes no que é essencial à vida das pessoas, e manter os benefícios do costume. Dizia-nos ontem Martin Schulz que a Europa salvou os bancos, mas falhou em salvar as pessoas. Em Portugal, insiste-se em salvar os bancos do sistema financeiro, e como o garrote da dívida, insiste-se em condenar as pessoas. Nestas jornadas parlamentares, quando nós falamos dos jovens que ficam à porta das universidades por carências económicas, das famílias que vêm importados bens essenciais como a água, como a luz, como o gás, daqueles que trabalham, mas apesar de trabalharem a tempo inteiro e se ficam ainda na pobreza, nós percebemos que em todos estes o peso da dívida é que os condena a encobrecer. O peso da dívida é que lhes mina o seu futuro. E o peso da dívida é que é a chantagem que está a impedir que tenham do governo, tenham do Portugal, aquilo que lhes é devido. O peso da dívida fez aumentar o preço de bens essenciais para lá no computador. O preço em Portugal da água, da luz, já era dos mais elevados, mas foi com a chantagem da dívida que se deu um salto enorme no IVA sobre os bens essenciais. O preço da dívida é a chantagem para nós termos ainda aumentos de propinas e tantos alunos a ficarem à porta das universidades. O preço da dívida e essa chantagem é aquilo que levou ao congelamento daquele que é o mais baixo salário da zona euro. Ora, se a dívida é a chantagem que nos impede de ter uma solução para o país porque nos dizem que nada passa desta chantagem da dívida, nada passa e ela se impõe, esta ditadura só pode ser rompida com a liberdade de quem vê para lá da dívida e percebe que o país tem pessoas e que as pessoas não são números. E por isso, estando nós aqui reunidos em jornadas parlamentares, sabendo que no mesmo exato momento que está o governo reunido com a Troika, nós percebemos que deste lado protege-se a economia, as pessoas e o crescimento. Daquele lado, do lado do governo e da Troika, insiste-se na austeridade que já destruiu o país e insiste sem cortar em condenar as pessoas à pobreza quando deveríamos insistir, era nas soluções para a economia. A responsabilidade de um partido que está na oposição, como o Bloco de Esquerda, é de exigir melhores políticas. Mas é também apresentar as soluções. Que deste lado está uma resposta para a economia e para as pessoas. Uma resposta que liberta as contas públicas do garrote da dívida para investir na economia. Uma resposta que liberta as pessoas da chantagem da dívida para nos devolver-se ao futuro. Uma resposta que traga Portugal para aquilo que deve ser um projeto comum de solidariedade e não um projeto de austeridade que o governo quer colocar.